Boa tarde, Paulo. Tudo bem, Lurdinha? Tudo bem, obrigada. A sua academia fica mesmo onde? É, no Cordeiro, Rua Desembargador, Vigílio de Sá Pereira, 473. Você me desculpe, eu estou um pouco, tanto quanto afônico hoje para conversar com você. Lurdinha, quando eu tinha programa de auditório na TV Jornal do Comércio, ela várias vezes se apresentou lá e levou toda a sua academia. Quer dizer, levou todos os instrumentos com que ela age, com que ela trabalha, com que ela faz a ginástica. Infelizmente, aqui não daria para apresentar. Mas eu gostaria de saber, Lurdinha, você pratica este tipo de ginástica desde que idade? Há muitos anos que eu faço ginástica. Quando eu conheci meu marido, eu já me cuidava, eu já fazia ginástica. Sendo que antes eu não tinha o tempo que agora dispõe, porque eu trabalhava no Banco Nacional e só tinha realmente uma hora para eu me cuidar, fazer minha ginástica. Então, toda mulher tem que ter um tempo somente para ela. E aí, desde essa época para cá? Desde, eu faço ginástica desde a idade dos 10 anos de idade. Quer dizer, não foi o seu marido por ser também um professor de fisicultor? Ele me motiva muito, está entendendo? Você foi influenciada por ele ou não? Não, não. Mas agora, porque eu sempre me cuidei. Sendo que agora ele me dá muito mais motivação. Porque ele também faz ginástica, ele também se cuida. Então, isso é um estímulo para a mulher. Ele tem uma academia e você tem outra. Eu tenho outra. A dele é só para fabricar campeões. A sua é só... Para modelar as mulheres. Para modelar as mulheres. Agora, há pessoas, não é? Há mulheres que acham que não topam a parada de ir aí fazer ginástica. Porque acham que ficam, vamos dizer assim, masculinizadas. Ficam com o corpo muito parecido com o corpo de um homem forte. Isso pode ocorrer, Lourinha? Não. Vou explicar a você por quê. A mulher por conformação glandular, ela é distinta do homem. Os hormônios progesterona e estrogênio não permitem que ela fique musculosa. Elas fiquem musculosas. Agora, acontece o seguinte. A ginástica tem que ser bem aplicada. Porque a mulher, ela quer ficar de cintura fina, torneada, pernas grossas, simétrica e sexy. Não musculosa. E com a musculação bem pregada, isso não acontece. Mas veja bem, se ela não se masculiniza, vamos dizer assim, ela não provoca varizes? Não. Quando estamos exercitando em cada tipo de máquinas, nós trabalhamos o aparelho circulatório. Há um movimento de inspirar e expirar. E esse movimento é justamente trabalhando o aparelho circulatório. Muitas pessoas pensam que entrar em uma academia de musculação, o primeiro dia, é você usar todas as máquinas e carregar muitos pesos. Não, não se trata disso. Tudo na vida tem método, como na ginástica. A aluna começa com peso proporcional. A gente, nós testamos a resistência, né? Pegar um aluno e colocar o máximo de peso possível e mandar ela exercitar. Não. Nós temos método. Ô Marquinhos, eu queria ver se à medida que a nossa Lurdinha vai falando sobre a técnica de ficar bonita, se você mostraria ela aqui numa pose aos 36 anos de idade, né? À medida que ela vai se tornando uma pessoa, eu diria uma velha, né? Mas vai completando mais um ano de idade e vai continuando da mesma forma. Não mudou nada. Agora, muitas mulheres têm medo de entrar na academia, porque têm medo de parar e engordar. Corre esse risco, Lurdinha. Vou explicar a você. Quando vocês, as mulheres, estão fazendo musculação, ela se alimenta, mas ela queima, entendeu? Se ela comer alguma coisa a mais, ela queima durante os treinamentos. E quando ela para, geralmente as pessoas quando param de fazer ginástica, se entregam totalmente. Aí vem o problema da alimentação. Comem assustadoramente e não faz movimento nenhum. O que que acontece? Ela não queima, de maneira nenhuma, ela não queima as suas calorias. Porque só está fazendo comer e não exercitar. E a mulher precisa muito da ginástica, não só pelo fator estética. Vamos frisar o fator saúde. Que tem mulheres na minha academia de 72 anos que fazem pelo fator saúde. 72 anos? Exatamente, fazendo musculação. Mas não faz o seu tipo de musculação. Não faz o tipo de ginástica que eu faço. Em minha academia, cada aluna tem um tipo de série adequada ao seu problema. Esta senhora de 72 anos faz por motivo de saúde. Ela tem um problema de artrite. Inflamações nas articulações. Lurdinha, uma coisa que eu queria lhe dizer também. Mas você também se cuida muito na base da alimentação, não é? Ah, realmente. Você não toma refrigerante, não come doce, não come nada, não come pão, não come macarrão, não come cerveja. Mas é um sacrifício muito grande também, não é, Luzinha, para ficar bonita? Porque eu prefiro a minha estética. Eu vou dizer a você por quê. A alimentação é um fator importantíssimo para a mulher. Uma mulher que quer ter uma pele bonita, quer ter uma pele viçosa, com os cabelos bonitos, viçosos, e quer também todo o seu corpo em dia, ou ela tem que renunciar a alguma coisa. E aí o fator é a alimentação. Não é que você vai deixar de comer, Paulo, porque eu me alimento muito bem. É o fator seguinte, você fazer a sua alimentação até casa. Mas você não come tudo aquilo que gosta. Porque, por exemplo, você não come pão, você não come macarrão. Mas eu não gosto de pão. Não. Não gosto de doce. Você não... Porque quando eu era criança, eu fui condicionada a regime, porque era obesa. Ah. Então eu me condicionei. O seu marido costuma falar que quando você teve a primeira gestação, você ficou gorda, obesa, e parecia um tonelzinho. Quer dizer, daí pra cá você mudou com facilidade, não é? Eu fiquei irreconhecível. Aham. Exatamente, fiquei. Mas você veja o que é força de vontade, persistência e garra. Eu não acredito, eu fico indignada quando ouço uma mulher dizer que tem preguiça de fazer ginástica. Eu sei que elas, algumas, tem condição, pode fazer, tem tempo, mas tem preguiça. Isso é inadmissível na mulher. Agora, eu vou dizer uma coisa a você. É preciso ser muito mulher pra fazer o que você faz. Essa revista aqui que eu mostrei a vocês ligeiramente, não é? Na outra página em que ela está com as suas filhas, tem aqui rápidas fotografias. Essa revista é de circulação internacional, não é? E mostra exatamente na academia de Lurdinha o que é que ela faz diariamente. O peso que ela levanta, não é? Deixa eu aproximar mais aqui. Olha aí. Não é? Aproxima, tá vendo aí? Isso é ela. Essa... Isso aí é uma maromba que se chama Lurdinha? Não, isso aí são os halteres. Halteres, não é? Maromba é aquela que a gente faz em casa, não é? É de cimento. É de cimento. Os halteres aí, quanto peso tem aí desses halteres? Aí eu tô com 72 quilos. 72 quilos, não é? Esse que você está sentado aí, o que é isso? Essa máquina é o hack machine. O que é o hack machine? É uma máquina que trabalha a musculatura interna e externa da mulher. E a musculatura, vale se alentar, essa máquina é muito importante para a mulher. Ela trabalha a musculatura pélvica da mulher. Vamos a outra fotografia. A que está mais embaixo, Marquinhos, por favor. Eu quero que ela dê a explicação de cada um. Por exemplo, eu vou mostrar essa de cima. Agora, essa aqui que você está... Essa aí é uma pernada. Essa máquina, esse exercício que eu estou fazendo, trabalha as coxas e as nádegas. E essa outra... Trabalha as nádegas, é? É, e as coxas. As nádegas ficam muito... Essa pernada de frente. É, não é? Essa máquina que eu estou deitada, entendeu? Essa outra que eu estou deitada, é a famosa máquina do bumbum. É a máquina mais procurada que tem na academia. Pelas mulheres. Pelas mulheres. Os homens não procuram não, né? Vamos ver aqui agora, essa outra aqui, Lurdinha. Você está com as pernas aí. É o chute inclinado. Trabalha o vasto interno e o vasto externo. Dois músculos principais na mulher. Sim. Esse outro aqui, qual é o outro que tem aqui? Esse aqui? Esse é o leg press inclinado. Eu estou com 110 quilos. Sim. Levantando as pernas. Vale salientar que é eu um condicionamento físico e um preparatório que eu tenho há muitos anos. Trabalha a parte interna, externa e a parte interior das coxas. Quer dizer, o que o... Para o bumbum ficar grande, qual é? É esse que eu estou deitada. Esse aqui. Esse aí é o que as mulheres procuram mais, né? É o mais solicitado. Inclusive, nas séries individuais que eu passo, elas colocam um bilhetinho. Lurdinha, por favor, exercícios para o bumbum. Gostei de saber. Lurdinha foi Miss Bancária no Rio de Janeiro, quando ainda era solteira. Foi vitoriosa no torneio de Miss Cultura Física de 81 e 82. Foi baliza de um clube. Foi. Nos anos de 81, 82, 83, 84 e 85, ganhou o troféu Academia de Musculação. Destaque Feminino de Recife. Em campeonatos tipo Mister Pernambuco, Lurdinha costuma fazer exibições em companhia de suas duas filhas no número musical. As duas filhas estão aqui. Eu queria apresentá-las. Só não pode entrar o pai, por motivos que vocês mais ou menos sabem. Mas todo mundo sabe quem é o pai. E o marido, né? São duas, Lurdinha. São duas. Essas aqui é que fazem ginástica com você. Essas são, é. Né? Agora, tem um garoto também. Tem um menino. Manda ele pra cá também. Muito bem. Muito bem. Essa aqui é a família de Lurdinha, né? O marido não pode entrar porque o candidato não pode aparecer nas câmeras. Essa aqui como é que se chama? Rezalim. Rezalim? É, a famosa Lili. E essa aqui dos olhos verdes? Essa é a Rielsa. A futura Miss Pernambuco, se Deus quiser. Muito bem. Já está quase à minha altura, né? Qual é a sua altura? E esse aqui? Esse é o Carmelinho. Carmelo Júnior. Carmelo Júnior, né? Muito bem. Então, essa é a família de Lurdinha de Castro. Essa é a professora. Você, como é que diz? Você é professora de educação física ou professora de ginástica? Eu sou professora de musculação. Sim. Sendo que eu faço dança, Sérgio Menino, fiz vários cursos em Porto Alegre, Brasília, sempre me aperfeiçoando. Agora, Lurdinha, você, para cuidar dessa família aqui, para cuidar do marido, para cuidar da casa, para cuidar da academia, como é que você faz? Como é que você controla? Tem quantas empregadas na sua casa para fazer isso? Eu tenho duas. Sim. E tem uma que me ajuda também. Agora, dizer eu vou ser uma coisa. Não é fácil, viu, Paulo? Sim. 24 horas, para mim, é muito pouco, porque eu sou muito solicitada pelas minhas alunas, inclusive, às vezes, elas com problemas, que você sabe, por incrível que pareça, o corpo tem muita influência na vida sexual de uma mulher. E foi, não foi, tem muitos problemas e elas me procuram muito. Às vezes, eu estou super ocupada e tenho que parar o que estou fazendo para atendê-las. Então, 24 horas, para mim, é muito pouco, mas eu acho que a mulher tem que ter o seu espaço. Nem que sejam as que não puderem, uma, duas, três horas, pelo menos meia hora, mas o espaço tem que ser dela. Olha, eu tenho aqui uma senhora, numa página dessa revista, dona Odete Tonini. Tem 59 anos, 12 filhos e 3 netos. E é técnica de musculação na cidade de São José dos Campos. 59 anos de idade, né? Falei, quer dizer que para praticar musculação não tem idade, não é, Lourinha? Não, porque nós temos exercícios específicos. Há exercícios que essas senhoras não poderão fazer. Agora, há exercícios que elas têm pura obrigação de fazer para trabalhar as articulações. Porque você sabe, uma pessoa que não se movimenta e a idade vai chegando, chega a ser tempo e vai havendo uma atrofia. É verdade. Agora, eu quero me perguntar o seguinte. Você, no período de gestação, você pratica ginástica também? Eu faço ginástica de gestante. Porque você sabe, o músculo útero possui musculatura, a musculatura uterina. E isso me ajudou muito. Meus filhos nasceram grandes e pesados e todos três partos normais. Muito bem. Eu gostaria de perguntar aqui agora, a sua menina, esta aqui, esta aqui tem, que idade você tem? 15 anos. Roseli, não é? Rielza. Rielza. É a outra que é a... E li, não é? Rielza, e você também pretende seguir a carreira de sua mãe? Pretendo. Fazer também, assim, essa mesma carreira dela de professora de musculação e tudo mais? Pretendo. E você, Carmelinho, pretende seguir a carreira do seu pai? Lógico. Da mesma forma? Da mesma forma. Ficar fortão também? Sim. E que idade você tem? Tenho 12. 12 anos. Mas já pratica alguma coisa? Alguma coisa, já. É? E já estuda também? Também. Está estudando que série? Sexta. Sexta, né? E você? Primeiro científico. E você? Não acha que é enxerimento não? Está praticando esse negócio agora? Não. Não? Já acompanha tua mãe nessas ginásticas também? Já. Já? E quando crescer vai querer ser professora de musculação também? Vou. Vai? Pretendo. Pretende? Está fazendo que série? Terceira. Terceira, né? Muito bem. Então, eu queria mostrar nessa entrevista um pouco desta mulher que vocês conhecem por ouvir falar, por ouvir dizer e também pelo que vocês leem dela. Nos jornais, ouvem nos rádios, veem na TV, porque é uma mãe de família como outra qualquer. É uma mulher, é uma esposa, é uma companheira e é uma profissional do peso. Agora, quem vê esta pacata senhora que está aqui do meu lado levantar 75 quilos, fica de boca aberta. Porque, na verdade, não é fácil fazer o que ela faz. Na verdade, eu acho que as mulheres hoje, né, malham muito. E eu queria saber de você, Lourinha, qual é a diferença que tem da malhação para a musculação? A malhação, porque existe o seguinte, vários tipos de ginástica. Quando a gente fala assim, ginástica, aí a pessoa diz, ah, eu vou malhar, entendeu? Vou fazer ginástica, vou malhar. Existem vários tipos de ginástica. Existe a musculação, a ginástica calistênica, existe a yoga, entendeu? Então, ginástica rítmica, porque eu também danço, está entendendo? Então, tudo é ginástica. Então, a pessoa diz, vou malhar, está entendendo? Vou malhar, vou fazer musculação, ginástica rítmica, qualquer outro tipo de ginástica. Agora, tem muitas pessoas, Paulo, que condenam a musculação por falta de conhecimento. Eu acredito, pessoas leigas, porque no Rio de Janeiro é a ginástica de todas as artistas. Ionar Magalhães, Bete Faria, eu ainda fiz musculação com o José Mery. Ionar Magalhães, você falou o nome dela aí. É verdade que na sua academia chega muita gente, assim, naquela época de Roque Santeiro, que estava no auge, aí muita gente chegava a dizer assim, Lourinha, eu quero ficar assim como você, como Ionar Magalhães. Inclusive, me acharam um pouco parecida com ela, embora ela se acham muito bonita. Mas é verdade, se você der um close aqui, você vai ver que há uma semelhança, não é? Pelo menos aí no vídeo, há uma semelhança muito grande entre Lourinha e Ionar Magalhães. Pode rir, que rinda que parece mesmo. Bem, Lourinha, eu quero agradecer a sua presença hoje aqui no programa. A sua presença, dos seus filhos, da sua família, que vieram aqui para a gente conversar sobre musculação. Quem quiser ficar bonita como Lourinha, como as filhas que ela tem, basta comparecer à sua academia, que fica no Cordeiro, né, Lourinha? Rua Desembargador, Vigílio de Sapereira, 473, Cordeiro. E é caro? Não. Fone 228-3375. Muito bem. É só telefonar. E vale salientar, a mulher com a musculação, ela fica bem sexy. Também. Isso é importante. Eu concordo. Bem, Lourinha, muito obrigado, meus amigos. Nós vamos a um comercial, voltamos logo depois para continuar com o programa. Número. Estamos apresentando... Homens sem... Da academia, Carmelo de Castro, que é o seu marido, no 17º Campeonato Brasileiro de Musculação, que será realizado agora em Manaus a partir do dia 18. A Elza está aí já mostrando a bandeira de Pernambuco, e a Lourinha é quem vai representar Pernambuco exatamente com a academia do seu esposo neste evento que haverá agora em Manaus. Lourinha, tudo bem? Tudo bem, Paulo. Boa tarde. Muito prazer em tê-la aqui em volta no programa. Lourinha, vocês já conhecem, já fez aqui um programa comigo a semana passada, foi muito bom. As pessoas gostaram muito, várias pessoas telefonaram, não foi? Inclusive, eu queria salientar aqui a você, que eu recebi a telefonema de um doutor, médico angiologista de varizes, ele me dando parabéns pela minha resposta à sua pergunta. Se a mulher que fazia ginástica... Que provocava varizes. É. Então ele me deu os parabéns pela minha resposta, é doutor Afonso. Mas eu encontrei também algumas pessoas, algumas moças que diziam assim, ah, mas eu gostaria de fazer aquela ginástica, mas fica muito musculosa a mulher, fica assim, muito masculina. Aí eu digo, não, que Lourinha é toda feminina. Licença, viu, canal? Toda feminina. É, porque vocês conhecem a marida dela, é? Aquele, aquele fabricante de campeões. Mas olha, ô Lourinha, e agora você vai pra mandaujo, não é? Eu vou disputar o campeonato feminino. Quer dizer que ela é feminino e masculino. Exatamente, são os paralelos. Então eu venho me preparando há muitos meses, e esta semana eu venho treinando oito horas por dia. Porque o importante, não é você ganhar, é você saber competir e estar classificado entre as melhores. Mas esse é o primeiro campeonato nacional de que você vai partir, Paulo Lourinha? É o primeiro. É? É o primeiro. E o que é que você está vendo, como é que você está prevendo esse campeonato? Vai trazer algum título de lá ou não? Eu não sei, porque tem muitas boas concorrentes, viu, Paulo? A aceitação está sendo muito grande, principalmente na minha terra, no Rio de Janeiro. São Paulo, tem as candidatas de Porto Alegre, que são muito fortes. Então vamos ver o que Lourinha de Castro poderá fazer por Pernambuco. Você é carioca, Lourinha? Sou. Estou sabendo agora, né? Eu tenho tantos anos, não é? Bom, eu queria que você chamasse aqui os atletas por ordem individual e de categoria, e fosse falando sobre os mesmos. Quem é o primeiro que entra? O primeiro é Túlio Lins, categoria juvenil. Este rapaz tem apenas 17 anos. 17 anos, mas não parece. Parece que tem 36. Ô Lins, é a primeira vez, então, que você vai participar no campeonato? É. É a primeira vez que eu fui atual campeão pernambucano, né? Se eu digo campeonato brasileiro, é a primeira vez. É a primeira vez. Primeira vez. Bom, então vamos fazer o seguinte, eu vou pedir aí ao nosso Carlos Marques para colocar aí na sonoplastia uma música aqui para as exibições individuais do Lins, né? Porque tem as poses aqui, que é exatamente a característica do atleta. Vamos ver. Faestro. E aí O que é isso? Muito bem, esse aqui então é o atleta, qual é a categoria dele? É, categoria juvenil. Juvenil, né? Categoria júnior. 17 anos de idade, primeiro campeonato brasileiro que vai participar, também lá da academia de vocês. É, da academia Carmelo de Castro, masculina. Muito bem, agora fica aqui do lado, fica aqui do lado, Lins, e vamos chamar agora qual, Lourinho? É o Francisco Xavier, categoria média. Pode entrar, Francisco. Francisco Xavier, categoria média. Francisco já tem alguns campeonatos na carreira? Já, já. Quais são os campeonatos de... Você pergunte aí dos títulos. Bem, eu tenho três campeonatos, entendeu? Fui campeão apolo de praia, agora esse ano. Fui pernambucano novamente, entendeu? E tô muito preparado para disputar o Mister Brasil em Manaus. Bom, agora é a primeira vez que você sai para disputar esse tipo de campeonato? Bem, é o seguinte, eu fui a primeira vez, mas não tava bem preparado, então eu acho que eu estou fisicamente muito médio. Muito bem. Vamos ver aí então as poses individuais do atleta pernambucano, categoria médio para o campeonato brasileiro. Maestro. Abertura. 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 Esse então é o Chico que vai concorrer ao campeonato brasileiro, categoria média. Médio. Muito bem. Chico, fica aqui, por favor. Fica aqui do lado da Lurdinha. E agora, Lurdinha, quem é que vai ser apresentado? Edmilson Xavier. Edmilson Xavier. Pode entrar, Edmilson. Edmilson já é campeão há algum tempo, né, Edmilson? É, eu fui campeão brasileiro. Olha ali para a câmara, viu, Edmilson? Eu sou atual campeão brasileiro. E fui campeão sul-americano na Argentina, né? Sei. Que foi realizado no ano passado. Sei. Campeão sul-americano. Foi vice-campeão. Quer dizer, você é campeão brasileiro, vice-campeão sul-americano. Sul-americano. E vai concorrer agora ao brasileiro. Vai ser realizado em Manaus. Muito bem. Você, a sua categoria é? Pesada. Pesada, né? Apenas de 80 quilos. Qual é a tua idade, Edmilson? 32 anos. Começou a praticar fisicultura aí com 30 anos? Com 20 anos. Tenho 12 anos de musculação. Muito bem. É um atleta jovem e um atleta que já nos honrou com dois títulos muito preciosos. Porque, olha, nós que somos um tanto quanto leigos no assunto, nós precisamos entender o seguinte. Esse pessoal não faz isso apenas para aparecer diante de revistas, jornais ou televisão, não. Eles têm uma carreira que eles seguem com o maior sacrifício. Porque muita gente, talvez não saiba, mas são horas e horas e horas e horas de treinamento para conseguir arrebatar taças e canecos por aí afora. Não é isso, Edmilson? É. Vamos então fazer algumas exibições? É, vamos fazer uma exibição. Maestro, então vamos para cá, Deus. Aí tá bom. Vamos lá fazer aí algumas exibições. Vamos lá. Maestro, então vocês têm aqui três atletas, não é? Vocês têm o Edmilson, que vai disputar o peso pesado. Vocês têm o Chico, que vai disputar o médio. E vocês têm o Lins, que vai disputar o júnior, não é? O Edmilson, me lembrou aqui, Lurdinha, que faltou citar um dos títulos dele, que é campeão dos campeões. Campeão dos campeões brasileiros em Porto Alegre. Em Porto Alegre, no ano passado. Muito bem. Então eu queria desejar aqui a vocês boa sorte. Quero chamar aqui Elza, que é filha de Lurdinha e do Carmelo, para passar as mãos aqui de Lurdinha. Vocês sabem que em alguns programas eu já passei esta bandeira em nome do povo pernambucano para esses atletas que representam o Pernambuco também lá fora. Ao longo da história dessa academia, eles têm feito com dignidade, há nove anos já, há nove anos, não há muito mais anos, eles já conquistaram nove títulos brasileiros para Pernambuco. De modo que é uma honra muito grande. E eu sempre fiz questão de entregar nos meus programas, porque quando a caravana chega, quando a comitiva chega, a bandeira é quem identifica. E nós vamos entregar agora esta bandeira para a primeira dama da fisicultura de Pernambuco, para que ela possa ir para este campeonato em Manaus e de lá possa trazer mais um título brasileiro para a sua academia. Então, Lurdinha, eu quero passar aqui as suas mãos, a bandeira de Pernambuco, em nome do meu programa, em nome do povo de Pernambuco, para que você possa voltar com mais um título de lá de Manaus para a nossa cidade. É com muito orgulho e satisfação que eu tenho esta honra. E vamos, pensamento, a força do pensamento é importantíssimo. Então, pensamento positivo e vamos ver o que a gente faz lá fora. Muito bem. Então, a vocês todos, meus amigos que vão viajar, boa sorte, não é? Em nome de Pernambuco, em nome dos atletas de Pernambuco, e em nome daqueles que torcem pelo esporte, muita gente gosta, não é? Boa sorte para todos e que Deus te proteja. E agora, eu quero aproveitar, entregando a bandeira aqui, Lurdinha, encerrou o programa? Mas, estão encerrando esse programa muito cedo, ainda tem matéria para fazer o programa? Você é o produtor, Lurdinha? Se você brincar, olha aqui, cadê Edmilson? Faz aí, Edmilson. Olha por aqui. Eu tenho que... Deixa eu ver. Como é? Assim de perfil, Edmilson? Assim de... Sim. E todos por hoje, até amanhã, se eu acordar, eu estarei com Deus. E se eu não acordar, Deus estará comigo. Boa tarde. E se eu não acordar, Deus estará comigo. 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 Obrigado.